Francis López Um garotinho brincava na frente da moradia Enquanto seu pai voltava dos haveres que fazia Encostava com carinho um automóvel zerinho Que comprou naquele dia Porém como a inocência de uma criança não sai Essa criança caiu no que qualquer outra cai Frágil de raciocínio com um pedaço de alumínio Riscou o carro do pai E continuou riscando, sujando o carro de barro Quando seu pai viu aquilo, gritou, brigou, deu esparro E com gesto de vingança pegou a mão da criança E bateu com força no carro Feriu a mão da criança numa pancada brutal E daquele ferimento deu um teto no grande mal Foi o menino coitado pelo mesmo pai levado As pressas pra hospital Chegaram no hospital, não existe outro jeito Amputaram do garoto o seu bracinho direito O pai sem pedir desculpas sentia o peso da culpa Fervendo dentro do peito Voltaram pro hospital lamentando a cada passo A mãe sentindo tristeza e o filho faltando o braço O pai na sombra da calma Queimava o manto da alma Na fogueira do fracasso Em casa perdeu o rumo de tudo quanto fazia Não olhava mais pro carro Nem comia e nem bebia Debruçado numa mesa Ouvindo a voz da tristeza Gemendo na moradia Um dia estava chorando Sem ter sossego e nem paz Veio seu filho enxugar seus prantos sentimentais E disse assim, papaizinho Quando crescer meu bracinho Seu carro eu não risco mais Quando ele ouviu essa frase Não pôde mais suportar Preparou o suicídio e disse Eu vou me acabar Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta O tanto que Deus cobra Minha viagem está pronta Irei pagar minha conta O tanto que Deus cobra Minha viagem está pronta 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 Minha viagem está pronta